Inovação, Cinema Preto e Bolsa de Pesquisa. Foram esses alguns dos temas abordados ao longo do segundo dia do Festival do Conhecimento da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A importância do Festival do Conhecimento num momento crítico como esse é justamente porque nesses momentos que a gente precisa estar junto, trocar ideias, soluções. Carlos Frederico Leão Rocha, vice-reitor da UFRJ, foi um dos convidados de hoje e mediou a mesa de debate sobre universidade e inovação. Durante a pandemia, nós tivemos grande sucesso na área inovadora ou, pelo menos, em iniciativas que vão se concretizar em inovação. Eu vou citar um primeiro exemplo, que é a produção de ventiladores que foram elaborados inicialmente na COP e que nós firmamos uma parceria com a EUPU. Esses ventiladores que servirão para atuar na COVID custam um décimo do preço internacional. Outra transmissão de destaque foi a com representantes da universidade, falando a respeito da UFRJ na linha de frente no combate à COVID-19. Então, acho que faltou um pouco de organização, de comando, em que você pudesse investir nos nossos hospitais, porque você tem que pensar lá na frente. A pandemia vai passar, vão continuar os casos, mas é o legado que você vai deixar para a população. O dia de hoje marcou também a primeira edição online do Já Tradicional Conhecendo a UFRJ, que agora, com o projeto Ação Contínua, vai disponibilizar atividades até o fim do ano. Bem-vindos ao Centro de Ciências da Saúde, o nosso maior centro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde aqui encontrarão todos os cursos da área da saúde e que nós teremos oportunidade de conhecer ao longo dessa conversa. Um festival que tem essa produção científica, produção cultural, produção artística, ela dá um alento também, mostra que mesmo numa crise humanitária, numa crise de saúde, a gente pode estar juntos encontrando soluções para esse momento urgente e para o pós-pandemia. Para saber mais sobre o festival e ficar por dentro da programação, acesse as nossas redes sociais. Eu sou Vitória Azevedo, de casa, do TJ UFRJ. Eu sou Vitória Azevedo, de casa, do TJ UFRJ.